Mais uma. Ei, obrigado. Agora eu vou cantar uma canção do Eupide dos Santos, que era o autor das músicas dos filmes do Mazzaropi, um compositor super importante na música brasileira, que eu faço questão aqui de homenagear. Caminhando na poeira da estrada, tocando a boiada que eu ia vender. Ao ouvir um derrante na frente, senti de repente não sei bem o quê. A malvada saudade chegou e meu peito esmagou, eu só pude falar. Toma em conta da minha boiada, não quero mais nada, preciso voltar. Eita, saudade da nada, tô cansado de sofrer. Eita, morena malvada, eu tô doidinho pra te ver. Caminhando na poeira da estrada, Tocando a boiada que eu ia vender. Ao ouvir o derrante na frente, senti de repente não sei bem o quê. A malvada saudade chegou e meu peito esmagou, eu só pude falar. Toma em conta da minha boiada, não quero mais nada, preciso voltar. Eita, saudade da nada, Tô cansado de sofrer. Eita, morena malvada, Eu tô doidinho pra te ver. Eu tô doidinho pra te ver. Eu tô doidinho pra te ver. Que eu tô doidinho pra te ver Que eu tô doidinho pra te ver Eita, saudade da nada